Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estudos aqui no canal do Edson Trader. Hoje é dia 21 do 8 de 2020, sexta-feira, finalizando mais uma semana aí galera. Vamos para mais um dia de estudos do Alajá rolando aí. Hoje eu dormi mais que a cama, são agora 10h28, 10h28min, vamos dar início dos nossos estudos. Antes da gente continuar, seja aí muito bem-vindo você que já nos acompanha, como sempre, e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, nosso canal de estudos day trade aqui, tá? De estudos para a galera que está iniciando aí, né? Começando um day trade aí, beleza? No mercado financeiro. Então sejam todos bem-vindos, deixa eu pedir, como sempre, de praxe aquele likezinho seu aí, tá? Para ajudar o nosso canal a crescer, para que esse conteúdo gratuito continue chegando aí a mais pessoas, tá? Então o seu like é muito importante para que isso aconteça. Enquanto eu falo com você, eu vou entrar numa vendinha aqui, tá? Estou vendo uma oportunidade de venda, tá? Vou colocar o nosso alvo aqui, vou deixar por aqui, né? Então deixa aquele likezinho para a gente, para ajudar o canal, beleza? Compartilhe nas suas redes sociais, se puder ajudar bastante aqui o canal, seu compartilhamento, tanto seu like como seu compartilhamento nas redes sociais. Assim que tu entende que esse conteúdo é relevante, né? Está sendo bom para você e vai levar para mais uma pessoa. E assim a gente consegue aí alcançar e ajudar mais uma pessoa, através do seu like, do seu compartilhamento nas suas redes sociais, ok? Se não é inscrito, já aproveita, perde tempo não, senta o dedo nesse botãozinho de inscrever-se aí, tá? Se inscreve no canal, ativa aí o sininho de notificações, para você ser avisado das nossas postagens e estudos de entrega de diário aqui no canal, beleza? E ao se inscrever, não se esqueça também de ativar o sininho de notificações, tá? Selecionando aí todas as notificações para que o YouTube te avise, né? De todas as nossas postagens de estudos de entrega de diário aqui no canal, beleza? E para você também que gosta de marketing digital, além do mercado financeiro, ou quer aprender marketing digital, além do mercado financeiro, tá? Vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo, beleza? Vou estar deixando um link aí na descrição do vídeo, onde você vai conferir um material, né? Onde você vai aprender a trabalhar pela internet, tá? Através das plataformas da internet aí, como trabalhar pela internet, tá? Montando seu negócio digital, tá? Você vai aprender as técnicas, estratégias, como começar do zero, você que não sabe nada, e ter mais uma fonte de renda extra aí, através do marketing digital, beleza? Então, clica aí no linkzinho logo na descrição do vídeo aí e dá uma conferida lá. Pode te interessar, tá? E é mais uma fonte de renda para você e para a sua casa, beleza? É gratuito, não paga e pode interessar você, beleza? Então, é isso aí, galera. Por que que eu entrei vendido aqui? Olha só. Tá tendo uma briga aqui, ó, né? No momento aqui, deixa eu tomar um gole do meu café. Ah, cafézinho é bom demais, né? Então, olha só. Vamos começar aqui no 1 minuto. No 5 minutos. 5 minutos, olha lá. Ele segurou aquela resistência de ontem, tá vendo? Uma resistência ontem aqui, que a gente deu uma olhadinha aqui ontem. Fez aqui o triângulo de baixo, né? Que a gente viu ontem, ó. Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Olha só. Fez aqui aquele triângulo de baixo que a gente tinha visto ontem, né? Né? Fez aquele triângulozinho de baixo que a gente viu aqui ontem. Rompeu o triângulo de baixo, né? Aqui, olha lá. Tá vendo? Rompeu o triângulo aqui de baixo, né? E veio aqui buscar a mínima que a gente tinha visto, né? E continuou despencando no dia de ontem, tá? E veio até aqui embaixo buscar esse suporte aqui, olha lá. Show de bola, né? Aí ele segurou aqui, fez uma altinha, um pullback, tá? E tá tentando continuar a queda aqui, tá vendo? Tá tentando aqui continuar a queda, tá? Hoje o mercado abriu tentou subir aqui, né? Segurou resistência aqui nessa região de preço aqui, ó. Nesse candle vendedor gigante onde segurou aqui ontem caiu, tá vendo? Tá testando ali de novo. Aí, olha só. Ele segurou essa resistência aqui, ó. De ontem, né? Segurou aqui agora, né? E fez um engolfo de baixa. Ó, fez aqui um engolfo de baixa, tá vendo? Além dele, um estrela da noite também, né? E caiu, né, ó. Caiu aqui, ó. Tá vendo, ó. Caiu, tá? Opa. Tinha subido aqui. Eita ferro, hein? Pronto. Tinha subido aqui. Caiu, né? Voltou a subir ali perto ali, tá? Não conseguiu passar daqui. Fez aqui, ó. Um raro midi baixo aqui, tá vendo? Os vendedores defenderam ali. Logo depois, eles colocaram outro queimando mediano de força, rompendo aqui esse raro midi baixo, tá vendo? E os compradores ainda estão tentando jogar o mercado pra cima. Mas eu tô vendo uma possível pressão vendedora ainda pra fazer isso aqui, ó. Né? Por isso eu entrei vendido, tá? E sem contar esses topos mais baixos que ele tá fazendo. Topo mais baixo que esse aqui hoje já, né? Mais baixo, topo mais baixo, mais baixo. Então ele pode tentar dar continuidade à queda, né? Só que tá rolando aquela briga ali. Ele pode chegar ali em cima ali, ó. Testar de novo ali, fazer um mini topo duplo aqui, ó. Né? Mas eu entrei vendido porque eu tô vendo aqui uma possível pressão vendedora. Ele pode subir aqui e nos estopar? Pode. Mas tem uma possível pressão vendedora aqui ainda, tá? É... Olha só. A gente pode traçar esse topinho aqui, ó. Né? Vamos ver se ele vai respeitar ali, tá? Aí podemos também traçar essa LTB aqui, ó. Que ele pode chegar ali também, ó. Bater ali, segurar e voltar a descer, tá? Trabalhando dentro desse canal. Tá? Então eu entrei vendido porque ainda vejo uma possível pressão vendedora. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui abaixo ainda, ó. Tá? Então vamos ver se ele vai segurar aqui abaixo dessa LTB aqui, tá? E voltar, segurar e voltar a descer. Agora se ele romper aqui pra cima, né? A gente vai estopar e buscar uma nova oportunidade, tá? Aqui no 1 minuto. Vamos ver aqui no 1 minuto. Ó. Já tá subindo ali. Se ele subir demais, a gente estopa ali, né? Aqui no 1 minuto. Ele tá fazendo aqui um triângulo simétrico, né? Ó. Se ele... Ó. Rompeu o triângulo simétrico. Aqui já ficou tenso, né? Então é bem capaz da gente estopar aqui, hein? Bem capaz da gente estopar aqui, hein? Vamos ver se ele vai continuar a força ali. Mas se ele não continuar aqui pra cima aqui, né? A gente estopa a operação. Ó. Estopei, galera. Estopei. Já foi. Já foi. Rompeu ali, tá? Já foi. Infelizmente. Vou entrar comprado aqui, tá? Rompeu o triângulo simétrico ali. Vou entrar comprado aqui, tá? Felizmente, estopamos. Estope faz parte. Peraí. Cadê? Ó. E eu vou entrar aqui com mais dois. Ó. Estopamos. Faz parte, né? Aqui no 1 minuto. Ó. 260 ali negativo, né? Vamos puxar aqui o nosso alvo aqui, ó. Vou deixar aqui em cima aqui, ó. Rompeu o triângulo simétrico ali, tá? 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 Rompeu o triângulo simétrico ali. Por isso eu tô entrando comprado agora, né? Infelizmente, ele não segurou aqui, não. Tá? Ele pode ver que agora testar a máxima de novo. Testar essa LTB, né? Olha lá. Testar essa LTB. Fazer um mini topo duplo ali, né? Formando um M. Tentar descer de novo. Agora, se ele romper com força acima dessa LTB aqui nos 5 minutos. Aí ele pode vir buscar esse topo aqui de novo, né? Infelizmente, não vingou ali, né? A nossa entrada de venda ali, né? Ele não continuou pra baixo, né? Vamos ver se ele vem aqui, então, buscar o nosso alvo ali, ó. Tá? Ó. Deixa aqui. Ó. Quantos pontinhos faltam ali pro nosso alvo, ó? Falta ali, ó. Oito pontos ali. Sete pontos, mil. Oito pontos. Deixa eu tomar um café aqui. Ó. Rompeu aqui, então, o triângulo simétrico no 1 minuto, né? Com um Kendo de força, tá? Rompeu aqui o nosso triângulo simétrico com topos e fundos... Com topos mais baixos e fundos mais altos. Rompeu com esse Kendo de força aqui. E fechou mais um Kendo mediano agora de força aqui no 1 minuto, tá? Vamos ver se ele vem aqui buscar o nosso alvo, tá? Infelizmente, ele não deu continuidade aqui, né? Nessa queda aqui, ó. Tá vendo? Achei que ele pudesse fazer esse movimento, mas não fez, né? Vamos ver se agora, então, ele vem aqui buscar o nosso alvo e a gente recupera esse pejuzinho ali. Beleza? Então, eu vou pausar aqui e já já eu volto com vocês, tá? Vamos ver se ele vem ali buscar o nosso alvo ali. Fala, galera! Voltando aqui, ó. O dólar chegando ali perto do nosso alvo ali, ó. Né? Tá brigando ele já nessa resistência aqui, né? Faltam aqui poucos pontos ali, né? Pro nosso alvo. Ó, voltou de novo ali, ó. Cinco pontos. Né? O nosso alvo tá aqui, tá com 20 pontos e meio aqui, né? Né? Vamos ver se ele bate ali, ó. Tá brigando um pouquinho nessa região, né? Olha lá. Vamos ver se ele vem ali agora ali. Fez um mini pullbackzinho aqui, né? Subiu, né? Rompeu. Fez um mini pullback, tá vindo aqui pro rompimento dessa máximazinha aqui, tá vendo? Rompeu aqui aquela máxima do dia, tá tentando se manter acima dela. Aqui nos cinco minutos. Ele rompeu aqui essa LTB, né? Colocou um quendo mediano acima dela, tá tentando se manter ainda acima dela, né? Mas já tá sofrendo essa resistência aqui, ó. Tá vendo? Onde é que tá o nosso alvo ali? Que foi onde ontem seguraram aqui nos vendedores e fizeram pro isso explodir aqui pra baixo, tá? Vamos ver se os compradores colocam um pouquinho mais de força ali agora pra bater o nosso alvo. Olha lá. Já tá brigando bastante. Eu projetei um alvo aqui, ó. Dessa... Desse triângulo simétrico, né? Ó. Após o rompimento dele aqui, ó. Né? Aonde ele pode chegar ali, né? Ó. Tem uma estimativa de alvo aqui, tá, galera? Olha só. Tem uma estimativa de alvo aqui, né? Então, vamos ver, ó. Se ele pega ali, a gente pode pegar e já levar o nosso stop gain aqui pra cima, né? Olha só. Tá? A gente já pode trazer o nosso stop gain aqui pra cima. Se ele voltar, é gain. Eu vou deixar aqui logo. Se ele voltar, é gain, tá, galera? Abateu na sua alva ali. Opa! Show de bola. Bateu ali, tá? Bateu o nosso stop gain ali. É. Show de bola. Recuperamos o nosso preju. E ainda ficamos aí positivos, né? Eu vou entrar aqui no scalpzinho aqui de 4 mil contratos mais uma vez. Vou deixar aqui, ó. Vamos ver se ele vem que buscar aqui, tá? Ó. Vamos ver se ele bate ali o nosso alvo ali. Olha quantos pontinhos aqui. Já recuperamos o nosso preju. São cinco pontinhos ali, né? Vamos ver se ele bate ali, ó. Tá? É. Ele rompeu aqui então essa máxima, tá? Rompeu aqui essa máxima. Rompeu essa outra máximazinha aqui, ó. Dessa... Dessa... Dessa máximazinha que ele deixou aqui após esse rompimento, tá vendo? Então vamos ver se ele vem que buscar o nosso alvo ali, tá? Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Vamos deixar aqui. Vamos deixar o trade rolando. Então vamos deixar o trade aqui rolando. E já já eu volto com vocês novamente, beleza? Vamos ver se ele bate o nosso alvo ali. Aqui nos cinco minutos. Ele tá ainda tentando se manter acima aqui do rompimento dessa FTB, tá? Então eu já volto com vocês. Fala, galera. Beleza, ó. Dóla voltando aqui, ó. Tá chegando perto do nosso alvo aqui, né? Eu dei... Foi um tremendo vacilo aqui, né? Eu entrei aqui comprado, só que... É... Tava em cima aqui, ó. Dessa resistência aqui nos cinco minutos, né? Vacilei, né? Apesar dele tá rompendo aqui, ó. Tá perto do nosso alvo. Ele tá rompendo essa LTB, né? Com o kendall's em mediano de força, né? Ela era a resistência. Ele passou aqui a testar ela como suporte agora. Mas tava em cima aqui dessa resistência aqui, né? Praticamente, né? Podia ter esperado um pouco, né? Um pullback, né? E foi o que ele fez, né? Ele fez o pullback. O que eu fiz? Tracei a Fibonacci desse último fundo aqui, tá vendo? Até esse topo aqui, ó. E ele fez um pullback até aqui perto da... Primeira retração de suporte de Fibonacci. Que foi 61,8% de Fibonacci, né? Segurou o suporte aqui e fez esse kendall de força. Eu deveria ter esperado, né? Esse pullback aqui, né? Foi um erro, né? Mas eu achei que ele tinha um pouco de força pra romper aqui naquela hora. Mas não aconteceu, né? Então, o ideal seria ter esperado esse pullback aqui, né? Esperar ele fazer esse kendall de força aqui após essa retração. E entrar aqui de novo comprado, né? E o nosso alvo ficaria aqui, né? Vacilei, né? Mas, enfim. Aqui nos 5 minutos também, ó. A gente vê que ele veio fazendo, né? Fundos mais altos, ó. Começou, né? Fez esse fundo mais alto que esse aqui de ontem, né? E rompeu essa máxima aqui de hoje, né? Junto com essa LTB, tá? E ela que era resistência, né? Passou, né? A ser um suporte, né? Ela rompeu ali, ó. Fez isso daqui, ó. Era resistência, passou a ser um suporte, né? Fechou um kendall de força mediano. E agora tá voltando a subir com outro kendall de força aqui, segurando o suporte. Continuou lá. Show de bola, né? Chegando próximo do nosso alvo ali, tá? Rompeu aqui agora com esse kendall de força, tá? É bem capaz de dar continuidade, né? Tem essa estimativa de alvo que ele possa chegar aqui em cima, tá? E quando ele rompe essa LTB e confirma esse rompimento com o kendall de força, aqui no gráfico de 5 minutos, né? Rompendo o canal de baixo, ele pode chegar aqui nas máximas aqui do canal, beleza? Meu vacilo foi não ter, né, esperado aqui, né? Esse pullback que ele fez aqui pra ter entrado aqui, né? Senão a gente já teria feito outro belo trade, né? Vacilei. Mas acontece, né, galera? A gente dá uns vacilo pra esconder no trade, né? Foi uma precipitação, foi uma entrada antecipada. Mas tudo bem, ó. Tá chegando perto do nosso alvo. Ó, tá brigando ali de novo ali. Tá brigando mais uma vez ali. Eu podia fechar aqui, né? O vídeo já está um pouco longo. Ó, ele chega perto lá, sente a dificuldade. Agora vai bater, galera. Agora vai bater. Opa! Bateu, deu um beijo, deu uma bitoca. Caraca, não fechou ainda. Vai, op! Opa! Coisa linda, galera. Olha lá, ó. Rompeu aqui agora, fez um outro pivô de alta E tá vindo aqui buscar a nossa projeção Do nosso triângulo simétrico aqui, tá? No gráfico de um minuto. Olha lá, show de bola, né? E fez aqui um piano de força no rompimento, né? Desse canal de baixo aqui, tá vendo? Pode vir buscar agora, agora, novamente, né? O topo aqui, ó, né? Como ele não deu continuidade aquela hora aqui Quando a gente fez o primeiro trade, né? No rompimento aqui pra baixo, né? Eles fizeram aqui um pivô de alta, tá vendo? Os compradores fizeram aqui um pivô de alta, lá, né? Fez um fundo mais alto que o fundo anterior E esse topo aqui agora mais alto que esse topo anterior Rompendo a máxima do dia E rompendo esse canal de baixo Ele tem chance de chegar aqui agora No topo aqui desse canal, né? Além disso, eu tracei também aqui, ó Essa LTA aqui, ó Ligando esse fundo com esse fundo mais alto que ele deixou, né? E se ele fizer um outro topo mais alto aqui A gente pode traçar uma outra LTA aqui E ele pode começar uma tendência de alta aqui agora, né? A gente pode fazer isso aqui, né? Se ele fizer um outro topo mais alto ali, ó E pode começar uma alta, né? Agora aqui, trabalhando dentro de uma tendência de alta aqui, né? E vir buscar esse topo aqui, ó Do canal de baixo, beleza? E aqui no canal de baixo também, ó É... Se eu tivesse dando... Eu não fiquei muito atento antes Mas se eu tivesse reatentado antes, olha só Eu vacilei também, ó Ele veio caindo ontem, ó Fez aqui uma onda Né? Fez a correção dessa onda, né? Na verdade, ela começou aqui, né? Fez essa onda aqui, né? Ó Começou aqui em cima, né? Fez uma onda 1 Uma onda 2 de correção Uma onda 3 De impulsão Onda 4 de correção E onda 5 de impulsão Tá vendo? Aí, depois dessa onda 5 Ainda ontem ele começa a vir Pra uma correção Dessas 5 ondas, né? Que são as ondas de hélico 1, 2, 3, 4, 5 movimentos Aí ele vem pra uma onda A de correção Dessas 5 ondas Onda B de correção Dessas 5 ondas, né? E onda C De correção Dessas 5 ondas E quando ele rompe aqui, ó Né? Esse canal de baixo Nessa onda C Deixando esse fundo Mais alto que esse daqui anterior E fazendo esse topo aqui Mais alto que esse daqui Agora, ele sugere agora uma alta Tá? Porque ele terminou aqui Os ciclos das ondas de hélico, né? E tá começando agora aqui Uma possível reversão Dessa queda para uma alta E pode vir buscar esse topo aqui, ó Beleza? Então se eu tivesse percebido isso aqui Né? Vacilei, né? Dei uma boa vacilada aqui, né? Não teria entrado naquela venda ali, né? Só percebi depois Mas tudo bem A gente conseguiu analisar novamente Que eu falo sempre É o stop que faz parte Mas depois a gente consegue Analisar novamente o mercado Tá? Com calma E fazer um novo trade aí E... E conseguir recuperar o nosso perjuzinho, né? Aqui a gente percebeu então Esse triângulo simétrico acontecendo Que são topos mais baixos E fundos mais altos E quando ele rompe com o candle de força Para um dos lados A gente entra a favor desse... Desse rompimento E a gente tem uma projeção de algo, né? Que é a largura aqui, ó Da boca desse triângulo, né? Após o rompimento ali Com o candle de força E olha lá Ele pode chegar lá, tá vendo? E a gente conseguiu fazer um belo trade aí Meu erro aqui foi não ter esperado esse pullback, né? Tendo em vista que ele estava com dificuldade nessa resistência Foi um vacilo Mas... Enfim, né? Ele veio aqui, testou perto de 61,8% de Fibonacci Fez o candle de força aqui mediano E voltou a subir Após esse pullbackzinho, né? Eu devia ter entrado aqui Esperado esse pullback Mas acontece Mas ainda saímos no game Show de bola É isso aí Espero que vocês tenham gostado Fechando mais uma semana aí, tá? Sexta-feira Se você gostou Desse estudo de hoje Já deixa aquele like pra gente Sinta o dedo nesse like aí Perte tempo não Ajuda o nosso canal a crescer Pra que esse conteúdo gratuito Chegue a mais pessoas aí, beleza? O seu like E o seu compartilhamento Nas redes sociais Que ajuda, né? Com que o nosso conteúdo Chegue a mais pessoas, tá? Então, ajuda a gente aí Se esses vídeos de estudos Têm ajudado você aí também, beleza? Se não é inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações, tá? Selecionando aí Todas as notificações Pra que o YouTube te avise De todas as nossas postagens Diárias de estudo de day trade Aqui no canal, beleza? E ao se inscrever Não se esquece De selecionar Todas as notificações, beleza? Porque senão O YouTube não te avisa É necessário que você Ao se inscrever E ativar o sininho Selecionar todas as notificações Do sininho Pra que você receba De fato Os avisos do YouTube Quando a gente postar Um vídeo de estudo aqui diário Ok? E mais uma vez Você que gosta de marketing digital Dá um clique aí Nesse link Na descrição do vídeo, tá? Pode te interessar Não paga nada Pra você conferir Eu tô me amarrando Nesse treinamento Tô aplicando O que ele ensina Tem bastante Mas tem muito conteúdo mesmo Já fiz alguns bons resultados Comecei há pouco tempo, né? Já comecei a ver uns Resultadozinhos aí E acompanho Uma galera Que já tá trabalhando Com esse conteúdo Né? Aplicando o que ele ensina E tá ganhando Uma bela grana mensal Galera É um trabalho Muito legal Muito top Você vai aprender A trabalhar com várias Plataformas na internet Como montar Um negócio digital do zero Trabalhando Na sua própria casa Ou até mesmo Usar essas técnicas, né? Pra você Pra você Que já tem Um negócio Empreendimento E aplicar No seu empreendimento Também, beleza? Então vale muito a pena Você conferir Muita gente Que tava parado Né? Não conseguiu emprego Né? Adquiriu Esse material Né? E tá trabalhando De casa agora E transformou A vida dessas pessoas Pode transformar A sua também Além do mercado financeiro Que a gente estuda aqui Beleza? Então toda fonte de renda É bem vinda Então vale a pena Você clicar lá Não paga pra conferir Você pode gostar E ser uma nova fonte de renda Top Pra você Pra sua casa Além do mercado financeiro Beleza? Clica lá e confere E eu me despeço aqui Agradecendo a sua presença Tá? Por mais uma semana De estudos aqui conosco No nosso canal Beleza? Sucesso pra você Pra sua casa Bom fim de semana Deus abençoe a todos E a gente se vê Na próxima semana Pra mais uma semana De estudos aqui no canal Beleza? Sucesso Deus abençoe Até mais De estudos aqui no canal De estudos aqui no canal